Mais uma pergunta, e a campanha do agasalho, como é que vai? A campanha do agasalho, nós ainda não encerramos, parcialmente sim, porque o governo do estado fez o fechamento do dia 30. Porém, nós já estamos com mais de 200 mil peças de agasalho arrecadadas e entregues para a população. Esse que é o mais importante. E eu acredito que nós iremos atingir mais de 300 mil peças de agasalho durante essa campanha que estamos fazendo. Então, queremos agradecer a população que sempre nos dá esse apoio, a você que tem esse coração solidário. O nosso muito obrigada pelo apoio, consideração, carinho e respeito que tem para as pessoas mais necessitadas. Lu, e aquele caminhão de carvão foi doado? Sim, esse carvão já está sendo transformado em dinheiro para que a gente possa comprar, então, cobertores, farinha de trigo e também fraldas geriátricas para entregar nos asilos, que eles nos pedem muito para o fundo social. E como nós temos aí pouco recurso, porque nós vivemos de doações e de benefícios, nós não trabalhamos com dinheiro. E todo o dinheiro que se entra no sentido de benefícios é transformado também para as entidades carentes. Isso é uma prestação de contas que nós temos para com o estado, né? Bom, então a campanha encerra? A campanha nossa, na verdade, nunca se encerra, porque nós trabalhamos com a defesa civil e colaboramos, inclusive, com as cidades vizinhas, para que eles também possam receber esses benefícios. Quem precisa, pede a Lupe Show. Lagoinha, Redenção, Natividade, São Luís e Paritinho, que são as cidades ruralistas que as primeiras damas precisam de receberem ao invés de pedirem. E então nós damos esse suporte a elas. Na atividade também? Também, Natividade, Lagoinha, São Luís e Redenção. São as cidades ruralistas. Chudei muito Cunha quando aconteceu também aquela catástrofe daquela largamento, né? De muitas chuvas. Não vai sobrar nada para Cunha dessa vez? Santo Antônio. O pessoal está nos vendo lá. Por que não? Eu sou parceira das primeiras damas, que nem a Cristina de Bananal, eu também sou parceira aí da minha chará Luciana de Santo Antônio do Pinhal. Um abraço para você, Lu. E é com isso, nós somos parceiras, né? A senhora deveria sair candidata a deputada, Lu, sabe por quê? Eu estou notando que não tem nada escrito aqui, não improviu, está falando o nome das primeiras damas, do primo, do tio, do avô, de todo mundo lá. Sim, a Alessandra, por exemplo, de Piquete, é uma parceira nossa que eu também, quando aconteceu o problema de enchente, eu colaborei com ela. Então é que as primeiras damas estão sempre em... tem o Codivap mulher, mas nós sempre estamos aí, uma ligação com a outra, através de e-mail, através de telefones, né? Encontros no governo do estado, que a gente sempre está com a primeira dama do estado. Então é isso daí, nós também, a união faz a força. A Alessandra entrou o Goldman, a senhora está bem lá com o Goldman também? O Goldman, Deus Enique, a esposa dele, estivemos lá com a abertura da campanha da gasália, maravilhosa. O Goldman esteve com a gente pessoalmente, ela, a primeira dama agora do estado, né? Assumiu aí o governo à frente do Fundo Social do Estado, no lugar da primeira dama, que era a Mônica Serra, doutora Mônica, né? Em Cancún, existe essa ligação, esse elo entre as primeiras damas e eu dou esse suporte a elas, sim. Se o meu município pode oferecer esse apoio, por que não? A união faz as forças e eu não sou primeira dama, eu estou primeira dama. Então sou amiga de todas. Maravilha. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.